Tu terminou, terminou com seu ex Passou três meses, passou, era minha vez Falou então, vamo mais que o além Tá bom, tirei minha piroca, então vem Novinha fica tranquilinha que meu pau te quebe Tu terminou, terminou com seu ex Passou três meses, passou, era minha vez Falou então, vamo mais que o além Tá bom, tirei minha piroca, então vem Novinha fica tranquilinha que meu pau te quebe 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 Tu terminou, terminou com seu ex Passou três meses, passou, era minha vez Falou então, vamo mais que o além Tá bom, tirei minha piroca, então vem Novinha fica tranquilinha que meu pau te quebe Novinha fica tranquilinha que meu pau te quebe Tu terminou, terminou com seu ex Passou três meses, passou, era minha vez Mas falou então, vamo mais que o além Tá bom, tirei minha piroca, então vem Novinha fica tranquilinha que meu pau te quebe Não, 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 não